Olá meus queridos, como vão vocês? Eu dando uma olhada nesse novo lançamento dos Beatles, a coletânea vermelha, a coletânea azul Eu fiquei horrorizado, uma coisa que me incomodou demais Foi quando eles colocaram o Roll Over Beethoven e também You Really Gotta Hold On Me Pra representar o álbum With The Beatles, que já tinha All My Loving Mas eles deixaram praticamente, se não fosse por causa de A Day Is Awake O Beatles For Sale teria sido removido completamente dessa coletânea de, digamos, o melhor dos Beatles O melhor que tem pra oferecer pro grande público Nós vamos discutir hoje um pouquinho a história do Beatles For Sale E vamos discutir talvez o motivo de ser, tirando o Yellow Submarine Talvez seja o disco, digamos, menos apreciado pelos Beatlemaníacos Meu nome é Júlio Amor, essa aqui é a Beatles For Sale, vamos lá Olá meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Há muitos anos o John Lennon, uma vez, comentando sobre o Beatles For Sale Ele falou que esse álbum poderia muito bem ter sido chamado de Beatles Country and Western Porque tem ali uma pegada country fortíssima nesse disco Também algumas coisas de Bob Dylan Nós temos ali, logicamente, a mão pesada ali do nosso querido Carl Perkins Mas tem muita coisa de Lennon e McCartney Tinha ali uma progressão de músicas ali A gente consegue ver um progresso, principalmente nas letras do álbum anterior Que era o Arrado das Night, que era todinho de Lennon e McCartney Mas eu vou contar pra vocês algumas coisinhas que eu acho interessante A gente saber a história, saber como que o Beatles For Sale foi apresentado Não apenas nos Estados Unidos, mas também aqui no nosso querido Brasil Talvez aí seja um dos motivos do disco ser um tanto quanto Não tão apreciado quanto os seus pares como A Arrado das Night, Help, o Rubber Soul Revolver e tudo mais Meus queridos, eu sempre gosto de lembrar a vocês Que eu não tenho fase predileta dos Beatles Os Beatles, pra mim, é uma coisa absurda Você tem ali aquele início que vai até o Help Depois você tem uma progressão do Rubber Soul Revolver Chegando a Sgt. Pepper e dando uma última cuspida Que foi o Magic Mystery Tour E depois a gente tem ali já o álbum branco Já voltando à base O projeto Get Back e o Abbey Road Mas isso não quer dizer que uma fase seja melhor Mais completa do que a outra Cada um ali Lembre-se que os Beatles sempre falavam que um ano ali na década de 60 Parecia ser 10 nas outras décadas Mas, meus queridos Eu fiquei muitíssimo incomodado Porque quando eu vi a seleção de músicas do álbum vermelho Porque eu cresci com a coleção vermelha Com a coletânea vermelha e a coletânea azul E pra mim, por muitos anos, eu acredito que até hoje As músicas que estão na coletânea vermelha e na coletânea azul São, pra mim, o que há de melhor dos Beatles Eu sempre achei que essas músicas estavam em outro patamar Foi assim que eu cresci Como Beatlemaníaco Tinha muitos singles Mas tinha também músicas importantíssimas de álbuns Como Back in the USSR While My Guitar Gently Whips Músicas que não eram necessariamente singles Como He Comes the Sun E Luce in the Sky with Diamonds A própria Sgt. Pepper Junto com With A Little Help From My Friends A Day in the Life E na coletânea vermelha Lógico que a gente tem aquela sequência de singles De Love Me Do Please Please Me From Me To You She Loves You I Wanna Hold Your Hand E entre I Wanna Hold Your Hand E Can't Buy Me Love Eles escolheram como uma música perfeita ali O On My Loving Que é uma música que não foi lançada como single na Inglaterra Então o que acontece, meus queridos? Com as outras músicas como And I Love A Hot Day Is Night E algumas músicas do Robert So Eu sempre as considerei em outro patamar Vamos dizer assim Então essas outras músicas Elas acabaram ficando no segundo e até terceiro escalão Da coleção dos Beatles Então por isso que me espantou muito Quando foi Twisted and Shout Eu lembro que muitos amigos meus Indignados Perguntavam Por que Twisted and Shout não tá na coleção vermelha Na coletânea vermelha Eu tô falando coleção direto Na coletânea vermelha E eu sempre respondia Ah, ela não é de Lenny McCartney Tudo que tá ali é de Lenny McCartney O pessoal Ah, bom, beleza E tal, tal, tal Então agora Eles enfiaram aí Twisted and Shout Também Roll Over Beethoven E também You Really Gotta Hold On Me Essas músicas Elas representam o que há melhor Nos Beatles Ou Essas duas músicas Principalmente Roll Over Beethoven You Really Gotta Hold On Me Foi pra poder colocar uma luz em cima mais Do George, né É Eu amo o George Harrison De paixão Então Então Eu acho assim Uma coisa, uma coisa Outra coisa, outra coisa Colocar If I Need That Someone Perfeito Colocar Latex, man Perfeito Não tem problema nenhum Mas aí você colocar Roll Over Beethoven Só porque o George canta Eu preferia colocar I'm Happy Just To Dance With You Do A Hot This Night Pra mim ficaria melhor Então voltando aí Então O Beatles For Sale Ele foi completamente ignorado agora Pelo Pelo Giles Martin E falar em Giles Martin Olha esse safado aí There we go Hi, this is Giles Martin Hello to the Beatles School in Brazil Sending you all my love And best wishes Beatle on Bacana, né Meus queridos Isso aí foi um Um amigo meu Foi meu aluno Um amigo meu Ele Arthur Igreja Ele estava Numa Numa convenção Né Sobre tecnologia E o Arthur É palestrante e tal E o Giles Martin Também tava lá Então o Arthur Puxou ele no canto ali Fez essa pequena homenagem Aqui pra Pra Beatles School Lembrando que a Beatles School Somos todos nós Meus queridos É Brasil Por isso que ele falou Mandou um abraço pro Giovanni Mandou um abraço Pra Beatles School Pro Brasil Então sintam-se Todos abraçados aí Pelo querido Giles Martin Mas o Giles Martin Né Lógico na hora de escolher Eu não sei quem foi Que escolheu as faixas Mas deixaram pra lá Então vamos cair No Beatles For Sale O Beatles For Sale Ele tem um Grande problema Tadinho Ele tá no meio De dois discos Que foram Trilha sonora De filmes O A Hard Day's Night E o Help O Beatles For Sale Tá ali no meio E o Beatles For Sale De certa forma Não é que ele foi Feito a toque de caixa Quando O A Hard Day's Night Não tinha nem Dois meses Que tinha sido lançado Os Beatles já estavam Começando a trabalhar Algumas músicas No dia 11 de agosto Eu deixei aqui Eles começaram A gravar Babies in Black No dia 11 de agosto Olha, faltava muito tempo Porque eles tinham Que lançar alguma coisa Por Natal Mas ali Meus queridos A partir de agosto Eles tinham uma turnê Americana Gigante Mas gigante Mesmo Ali em 1964 Então eles começaram A trabalhar Uma das últimas músicas Que eles trabalharam Porque eles sabiam Que eles não tinham Músicas igual No A Hard Day's Night Eles não tinham A quantidade de música Absurda Para poder Fazer um álbum Inteiro de Lenny McCartney Com uma ajudinha Do George Harrison Ali Então o que eles fizeram Eles sabiam Que eu tinha que gravar covers Então eles deixaram Os covers para depois Eles começam a gravar Babies in Black Eu deixei anotado aqui A segunda música Que eles começaram A trabalhar Foi I'm a Loser Ainda em agosto Então antes De eles saírem Para essa turnê Mundial A última música Que eles gravaram E eu tenho Essa impressão Não sei Talvez você esteja exagerando Eles gravaram Leave My Kitchen Alone Né E gravaram Eu posso estar enganado Uns quatro takes Talvez De Leave My Kitchen Alone E no dia seguinte Pegaram avião E foram embora Para os Estados Unidos A impressão Que fica É que eles esqueceram Dessa música Né Isso é muito interessante Com uma outra música Também que ficou esquecida E por causa Que os Beatles saíram Para fazer shows Foi You Know What To Do Do George Que foi Que tem uma demo Dela Tá numa tola De uma demo Que ela foi gravada No mesmo dia Que os Beatles Fizeram um teste Com o Jimmy Nicol Que era o baterista Que substituiria o Ringo Antes dele sair Em turnê Então parece Engraçado Parece que os Beatles Esqueceram algumas músicas Né Então Leave My Kitchen Alone Muita gente fala Eu não Eu adoro a música Ela provavelmente Quando eles fizeram Um box de luxo Se isso acontecer Né Do Beatles For Sale Provavelmente Leave My Kitchen Alone Vai estar ali Com all takes E o cacete Né Mas o problema meu De Leave My Kitchen Alone Que E também de muita gente Que ela é Talvez uma escolha melhor Como cover Do que Mr. Moonlight Que pra muita gente Pode não ser você Mas eu me incluo Nesse bando de gente É uma das músicas Que eu menos gosto É que os Beatles gravaram Mr. Moonlight Não tá Ela pra mim Tá um terceiro Quarto escalão De música dos Beatles Né Então quando eles voltam Meus queridos Aí eles já voltaram Durante Hotel Dentro de avião Dentro de limusine O John e o Paul Começaram a fazer Mais músicas Né cara Então como eles começaram Ali com Babies in Black Fizeram I'm a Loser E tal Com a influência Do Bob Dylan Eles começaram A trazer outras músicas De Lenny McCartney Uma música Que apareceu Que foi No Reply Que também foi gravada Logo de cara Aqui E eles gravaram Também Antes de sair I Don't Wanna Spoil The Party Nós temos A última música Gravada Foi What You Doing Ela teve alguns problemas Então eles mexeram nela Diversas vezes Então foi a última música Gravada Por Beatles For Sale Então I Don't Wanna Spoil The Party What You Doing Every Little Thing No Reply I'm a Loser Eles resgataram Uma música Lá de trás 909 Tem também I'll Follow The Sun É por isso que eu tenho Essa expectativa De um dia O nosso querido James Martin Dar uma cavucada No baú Do pai dele O pai dele falou Que não tinha mais nada Para lançar Mas a gente está vendo Essas edições de luxo Que sempre tem Sempre descobre alguma coisa E lembra da demo De Yellow Submarine Que chocou todo mundo Então o que acontece Tem muita coisa enfiada Para dentro Desses baús dos Beatles E seria muito interessante A gente ver Esses outtakes e tal E lógico Vem uma música Que acabou Se não me engano Sendo lançada como singular Nos Estados Unidos Que era A Days of Week Que era muito Muito boa E no meio Dessas gravações Todas Ainda teve I Feel Fine E She's a Woman Que eles separaram Para ser o single Porque eles tinham A moral Porra Os caras falaram Não, esse aqui Vai ser o single E o single Não vai estar no álbum A moral do caramba Mas aí Os Beatles tiveram Que apelar para covers O que não foi muito difícil Porque a maioria Dessas músicas Eles gravaram um take só Rock and Roll Music Missed on Light Não foi um take só Mas foi rapidinho Mas Rock and Roll Music Foi um take só Kansas City E eles partiram Para cima também Do queridíssimo Buddy Holly Com Words of Love Que é uma versão Bacanérrima E eles partiram Lógico Que caíram Para cima Do Carl Perkins E daí nós temos Honey Don't Muito bem cantada E muito bem tocada Pelos Beatles E também Everybody's Trying To Be My Baby Que acabou substituindo Roll Over Beethoven No show dos Beatles Em 65 O George esquece Roll Over Beethoven Que era a música Que ele Cantava junto Com os Beatles Ali nos shows Passou a ser Everybody's Trying To Be My Baby E o George se acomodou nela Até mais tarde Em 66 Ele começar a tocar Uma música dele mesmo Que seria If I Needed Someone Que a gente tem lá No Budokan Manila E tudo mais E também nos Estados Unidos Candlestick Park Aquela coisa toda Então meus queridos Por que eu estou falando Isso tudo Quando esse disco Foi lançado Ele ficou Ele não foi um sucesso Arrebatador Como for a Heart Da Snyder Como seria a Helper E eu tenho aqui Uma versão inglesa dele Que eu ganhei De um amigo meu Do Guilherme E eu fico muito feliz Que essa versão inglesa Aqui Ela é de época mesmo Eu vou pegar Para vocês ver O selo Da Parlofona Da época Caralho Olha só Um cheirinho De coisa véia Nós temos aqui O Beatles For Sale Esse aqui em estéreo Bacana pra caramba Mas nos Estados Unidos O pobrezinho do álbum Ele foi picotado Como a maioria dos álbuns Dos Beatles Como o Please Please Me Nunca foi lançado Nos Estados Unidos Nem o With The Beatles Ele foi Puf Ele acabou virando ali O Meet The Beatles Aí juntou single Busca GEP Depois veio Beatles Second Album Depois veio Something New E tudo mais Quando eles lançaram Os americanos lançaram O Beatles 65 Já na virada Eles lançaram esse aqui O Beatles 65 O qual A primeira parte dele Ele é bem Beatles For Sale Tinha No Reply I'm a Loser Babies in Black Rock and Roll Music I'll Follow The Sun Miss The Moonlight Aí pula pro lado 2 Aí nós temos Honey Don't Aí tem I'll Be Back Que ficou fora do Something New E também ficou fora do Do A Hot Days Night Da United Artists E aí eles colocaram aqui O single She's a Woman I Feel Fine E Everybody's Trying To Be My Baby Porra e o restante Pá meus queridos O restante Foi parar no Beatles 6 Que nós temos aqui E no Beatles 6 É uma salada Mas no Beatles 6 Aqui veio Kansas City Eight Days a Week I Don't Want to Spoil the Party Words of Love What You Doing E Every Little Thing Além de que O Beatles 6 Tem músicas Que sobraram do Help E também Lá dos B Como Yes It Is Aqui tem Bad Boy Aqui nesse disco Aqui no Estado Na Inglaterra E aqui no Brasil Só apareceria No Oldest But Goldest Então essa é a história Então por isso Que eu acho Que o Beatles For Sale Ele acabou perdendo A força como álbum Porque no Brasil Por exemplo Nós tivemos isso aqui É o que a gente chama De Beatles 65 Brasileiro Ele é bem parecido Com O Beatles 65 Americano O início Mas ele começa O disco aqui no Brasil Do Odeon Ele começou com Rock and Roll Music Aqui só pra vocês Verem o selo Azul escuro Da antiga Odeon Rock and Roll Music Kansas City Am I Loser No Reply Você vê que zona Mr. Moonlight E I'll Follow the Sun O lado 2 Era Days Wake Honey Don't What You Doing Everybody's Trying to Be My Baby I Don't Want to Spoil the Party E Words of Love Então O Beatles 65 Era o nosso É o Beatles For Sale Brasileiro O Brasil demorou muito Pra ter esse álbum Por volta de 1974 Que foi aparecer Em estéreo Esse aqui Com o selo Canudinho Mas ele chegou a aparecer Antes No selinho amarelo Que quando Foi a última vez Que nós tivemos Os discos brasileiros Aí tinha o Beatles For Sale Junto com o Beatles 65 Por último Meus queridos Em 1988 Quando isso aqui Foi lançado Apesar de estar escrito Deixa eu ver Se dá pra ver Estéreo Aqui E também No selo Porque o selo Desse disco Na época Estava escrito Estéreo Não sei se dá pra vocês Ver aqui O selo preto Ele não era estéreo Não Vários discos Dos Beatles Na época O Please Please Me With The Beatles No mundo inteiro Eles foram lançados Em mono Só do help Pra frente Que era estéreo E aqui no Brasil Acabou saindo Esses erros Vinha escrito Estéreo Na capa E também no selo Mas o disco Era mono Não existe Então eu acho Que o Beatles For Sale Ele acabou Ele ficando Esquecido Muito por conta Disso Ele foi um álbum Dos Beatles Ele foi picotado Nos Estados Unidos E aqui Pra caramba Mas por que Que ele foi esquecido Na Inglaterra Por que que ele ficou Bom Eu acredito O seguinte Discos como O Please Please Me Ele tem ali Dois singles Ele tem Love Me Do E tem Please Please Me Além de ter Uma faixa maravilhosa Que foi tocada Na televisão No rádio O tempo todo Que era I Saw Her Stand There E Twist And Shout Já o With The Beatles Nós temos All My Lovin' Apesar de ter Outras músicas De Lenny McCartney Ali Mas teve músicas Que os Beatles Apresentaram mesmo Como To There Was You E Roll Over Beethoven E também I Wanna Be Your Man Apesar de ter uma faixa Pra mim superior A tudo que era Please Mr. Polsman A Hard Day's Night Meus queridos Não precisa nem falar O lado 1 De A Hard Day's Night É talvez uma das coisas Mais fantásticas Já feitas na música E o lado 2 também Quem pensa que o lado 2 De A Hard Day's Night São sobras Meu querido Você está muito enganado Então o que aconteceu Com Beatles For Sale Eu acho que houve Um excesso de uso De covers E as músicas De Lenny McCartney Eram muito introspectivas No Reply Do John Nós temos aqui Praticamente 3 músicas Do John A gente pode falar No Reply I'm A Loser E Babies In Black Pelo menos o John Faz os vocais principais Então a gente Sempre considerou Que quem canta mais Na música Porque a música é dele E o Paul Não veio com muita coisa O Paul veio Ele resgatou Uma música lá de trás Chamada O Follow the Sun Então não era Uma música nova Parece que o Paul Em 64 Já fiz um vídeo Sobre isso Em 64 O John Lennon Estava voando Talvez o Paul Ali Na segunda metade De 1964 Ele estava ali Já brincando Com A Yesterday Vai ver O homem estava ocupado Ele estava ocupado Ali brincando Com A Yesterday Com The Night Before Com I just seen a face Ele já estava pensando No ano que vem Mas aqui é basicamente O John Lennon No Reply I'm A Lose The Babies In Black Nós temos Rock and Roll Music Foi necessário O Paul Vem com A Follow the Sun E aparece Mr. Moonlight E nós temos também A Kansas City Que o Paul canta Mas também Do outro lado Tem A Day's Week Parece ser Pelo menos a história Conta uma música Bem Lennon & McCartney Mas depois a gente tem ali Um bando de curva Nós temos Honey Don't Words of Love E depois nós temos As músicas de Lennon & McCartney Que seria I Don't Want to Spawn the Party Que é muito John Lennon Every Little Thing Para mim E Talvez Lennon & McCartney Pelo menos é o que está escrito E What You Doing Seria um pouco mais o Paul Então o que o Paul trouxe Para o Beatles For Sale What You Doing E A Follow the Sun Ou seja Muito Além do que seria Muito aquém do que seria O que você esperaria Do Paul McCartney Então Eu acho que talvez O disco ter tantos covers Talvez tenha enfraquecido ali E deixa a galera Meio afastada dele Mas eu fiquei com pena Mas eu colocaria Já que temos ali A Day's Week Temos um single O single não vale Meus queridos Day Trip And We Can Work It Out Não é Robert Soul Robert Soul é outra coisa Então I Feel Fine And She's a Boa Mas para mim Não é Beatles For Sale Então o que acontece É que A Day's Week Representa bem o All Sim Perfeitamente Representa bem o All Mas poderia colocar Na coletana vermelha Para mostrar O que era o melhor Dos Beatles Uma música Por exemplo Duas músicas Que tocaram em shows Dos Beatles Para caramba Foram músicas de trabalho Que era I'm a Loser E era também Babies in Black Qualquer uma das duas Caberia muito bem No álbum vermelho As do lado dois Aí cabe você me dizer Eu tenho paixão Absurda pelo lado dois Do Beatles For Sale Principalmente Pelas músicas De Lennie McCartney I Don't Wanna Spall the Party Every Little Thing E What You Doing Para mim São maravilhosas Mas eu quero saber de você O que você acha delas Me conta aí para baixo Um grande abraço para vocês Se se cuidem Um grande abraço para vocês Um grande abraço para vocês